Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal 4Cell. Hoje, quarta-feira, a Epic liberou mais um jogo chamado Trópico 5 e nesse vídeo vamos ver o que tem tanto nesse jogo, o que é necessário para rodar aí no seu PC e se tem tradução em nosso idioma. Trópico 5 é um jogo eletrônico de simulação de construção e gerenciamento semidemocrático desenvolvido pela Remnant Games e publicado pela Calypso Media. Ele foi lançado para o Microsoft Windows em maio de 2014 com versões para Linux, Xbox 360, sendo lançado mais tarde em 2014, bem como versões para Playstation 4 e Xbox One, lançado em abril de 2015 e maio de 2016, respectivamente. Você vai retornar à remota nação insular de Trópico e expandir o reinado de sua dinastia do início do período colonial para além do século 21, enfrentando novos desafios, incluindo mecânica comercial avançada, tecnologia e pesquisa científica, bem como multiplayer cooperativo e competitivo. Há uma série de adições à mecânica do jogo Trópico 5 a partir da alteração anterior da série, nomeadamente a capacidade de avançar para uma nova era, se certos requisitos são cumpridos, como ter escrito a constituição do Trópico. O Trópico 5 inclui quatro épocas diferentes, partindo da era colonial, das guerras mundiais, das guerras frias e progredindo até os tempos modernos, o que permite o progresso entre o século 19 e o século 21. Outra mecânica de jogabilidade é E-Presidente, agora tem uma família de dinastia que estará presente na ilha. Com o multiplayer, a diplomacia permite que os jogadores compartilhem recursos trabalhadores da construção e eletricidade. Os cidadãos são o sangue vital da ilha para crescer o império da ilha e para o crescimento sustentável. Os jogadores precisam fazê-los felizes devido às necessidades das dez diferentes facções do jogo. A felicidade de um jogador pode ser a frustração de outro jogador. No jogo base, vem com 15 missões divididas em duas partes. Em ambas as partes, você avança através de todas as quatro épocas, completando vários objetivos com um objetivo final para cada missão. A primeira parte, o Trópico deve declarar a independência da Coroa, uma rodada sobre o Império Britânico. No final dessa missão, o plano de Kahn é revelado. Ele quer usar o urânio para construir mísseis nucleares suficientes e lançar um ataque ao mundo inteiro, matando a maioria da população. O jogador deve então gerar pontos de pesquisa suficientes para construir uma máquina do tempo, graças a Zuinstein ir mais cedo e viajar no tempo, assim começando a segunda parte e evitar a guerra nuclear. Agora é com você, meu compadre. O jogo está grátis para a gente aproveitar. Então, esse é o resumo que a gente trouxe para você e, na minha opinião, o jogo vale sim a pena, galera. Vale a pena baixar e adicionar a nossa conta e também jogar. Agora vamos ver os requisitos do jogo para que possa rodar aí no nosso PC, né, galera? Os requisitos são sistema operacional Windows 7 ou superior, processador dual-core de 2 GHz, memória RAM de 4 GB, placa de vídeo GeForce 400, Intel HD 4000, DirectX versão 11 e 4 GB de espaço disponível. Como vocês podem ver, bem levinho, galera. Provavelmente roda aí em qualquer PC. Todos os PCs hoje em dia tem pelo menos 4 GB de RAM. E o jogo não tem nada em português, galera, infelizmente. Mas e aí, curtiu? Então mete bronca e adiciona a sua biblioteca, que é só até amanhã, dia 24 de dezembro, para resgatar. O link vai ficar aí embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui o vídeo. Tamo junto, família. Nos vemos nos próximos vídeos com muito mais novidades. Falou, tamo junto. É nóis!